Bom dia, povo lindo do senhor, como você está hoje? Já acordou, escovou o dentinho, tomou café, hum, que cheirinho bom, cheirinho de pão quente da padaria agora, hum, vai me convidar não? Então, leva eu para tomar café com você, vai, me quer tomar um café também, alegre-se no senhor, porque hoje é dia da sua vitória, ele se lembrou de você, ele já moveu os montes, ele já quebrou as ciladas e as armadilhas, ele já despedaçou os projetos dos teus inimigos, ele te colocou de pé, por isso Israel nesta manhã, canta o hino da vitória, O laço se quebrou, você escapou e o senhor já te abençoou, hoje é sábado, 7 de abril de 2018, eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia Atenção Pará, é a vez do Pará agora, hein, e hoje começa o seminário com o Espírito Santo aí em Castanhal, na Assembleia de Deus Madureira, Pastor Alci Vieira, pastor Alci Vieira, informações 091-98074-4090, espero você mais tarde na igreja, a palavra do dia hoje está em Provérbios capítulo 24, A partir do versículo de número 10, que diz assim, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena, Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar, se disseres, eis que o não sabemos, Porventura aquele que pondera os corações não o considerar, e aquele que atenta para a tua alma não saberá, não pagará ele ao homem conforme a sua obra, Come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma, Se achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação, não expis a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmera, Porque sete vezes cairá o justo e o Senhor o levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Que palavra, e eu hoje, só tenho que agradecer ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida, Sabe, para você que conhece o meu testemunho, sabe quantas vezes eu já sobrevivi da guerra, Quantas vezes eu já precisei me levantar toda machucada e ficar de pé e dizer que o Senhor vive, Para que a minha alma pudesse entender isso. E hoje eu quero agradecer a Deus, porque Ele me tirou de mais uma tempestade. Eu estou de pé, eu estou feliz, eu estou alegre e louvando o nome do Senhor. A palavra que nós lemos diz assim, Se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força é pequena. A gente lendo assim, parece algo simples, Mas quando nós estamos dentro da angústia, parece que os nossos olhos ficam cegos, A nossa mente fica conturbada, A gente não consegue enxergar nada, nada além da luta, Nada, nada além do problema. É por isso que a Bíblia diz assim, Na hora da angústia, clame ao Senhor e Ele vai te escutar. Mas o negócio difícil, é clamar ao Senhor na hora da angústia. É quase impossível, a gente não tem força. Mesmo você sendo um pregador, um levita, Parece que é mais difícil ainda. É como se tudo aquilo que você pregou durante tanto tempo ou tantos anos, Fugisse de dentro de você. Eu posso dizer que esses dias eu passei pelo vale da sombra da morte. Tanto espiritual, como matéria também. Mas eu posso dizer como o Davi disse, Obrigado Senhor, Porque tu tirou os meus pés da cova, E tu me fez estar de pé, E não permitiste que os meus inimigos triunfassem sobre mim. Logo que nós nos levantamos para fazer o dia do jejum, Pelo mundo inteiro. Posso falar que uns 15 dias antes, Uma tempestade se levantou contra a minha vida, Que eu não tinha força nem para levantar da cama. Mas a oração de um justo tem muito poder. Eu me senti um pouco cansada na hora da angústia, Mas eu não fui frouxa. A minha força, Que vem do Senhor, Ela continuou batalhando dentro de mim, E é por isso que hoje, E ainda durante muito tempo, Você vai continuar ouvindo a minha voz. Se eu disser para você que a depressão não bateu a minha porta, Eu estou mentindo. Quantas vezes eu preguei, Mas dentro de mim eu estava desanimada, Cansada, Aflita. Mas o Senhor foi o meu sustento. Assim como Ele é o teu sustento. Nenhuma guerra dura para sempre. Nenhuma tempestade fica para sempre na nossa vida. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É claro que assim como eu, Você que também me escuta, Tem momentos que dá vontade de dizer, Deus me mata, Acaba com tudo, Eu não dou conta. Mas olha, Enquanto eu estava aflingida, Alguém mandou uma mensagem para mim e disse, Bispa, Você sabe, Que você ainda tem promessa. E nós todos estamos orando para que você viva mais. E eu posso te dizer uma coisa hoje, Com os meus olhos cheios de lágrimas, Cheio de alegria. O Senhor atendeu as nossas orações. Hoje eu acordei, Mesmo que fragilizada, Mas com coragem, Para andar ainda muitas milhas. Para ganhar ainda muitas almas. Porque eu sei que a minha vida, E que a tua vida que me escuta, A tua vida que é meu parceiro, Que é meu seguidor, Que tem estado comigo, Que é missionário da palavra do dia, Tem um propósito na terra. Quando a Bíblia diz assim, Sete vezes cairá o justo, Mas o Senhor o levantará. Eu entendo, Que nós como seres humanos, Passamos por momentos difíceis. Assim como você que me escuta agora, Pode estar sentindo vontade de parar, De desistir, De morrer, Ei, Escuta. Não. Não é a hora. Até porque quando chegar a hora, Não precisa você pedir. Deus mesmo vai criar uma situação, E Ele vai fazer com que isso aconteça. Mas o tempo agora sabe o que é? Te prepara. Se você reagir a esta peleja, Se você reagir a esta dor, É tempo agora de colheita. Satanás queria te paralisar, Roubar as suas bênçãos, O teu milagre, A tua alegria. Mas o Senhor diz assim, É tempo de colheita, Mulher. É tempo de colheita, Homem. É tempo de colheita, Pastor. É tempo de colheita, Você precisa de ânimo. Pois mediante o que Deus fez na minha vida, Nesses três últimos dias, Eu posso dizer para você, O meu Redentor vive. Quando eu me preparei para gravar o meu último CD agora, Que tem por tema Glória ao Rei. O tema do CD ia ser, Meu Redentor vive. E eu achei mais bonito colocar Glória ao Rei. Mas hoje eu entendo, Que o tema do meu CD, Mesmo estando lá Glória ao Rei, É o meu Redentor vive. E eu quero que você declare comigo, O meu Redentor vive. Ele paralisa as sombras, Ele para o mar, Ele acalma a tempestade, Se preciso for, Ele para o sol, Mas Ele te dá a vitória. Deus esta manhã me manda te dizer, Levanta-te, Come, Toma banho, Toma água, Te levanta, Anda, Não perde a tua força, Ainda a esperança. Coloca a tua boca no pó, Nada está perdido, Ainda a esperança. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para você. Vai acontecer milagre, Vai acontecer milagre, Sabe por quê? Quem diz ao sol, Para nascer pela manhã. E quem é que diz para o mar, Só vem até aqui, Daí não passa. Quem colocou a lua no seu lugar e disse, Só vinha durante a noite. E chama as estrelas todas pelo seu nome. É o meu e o teu, Redentor. E Ele, Remanto, E andou, Banda, Alassúbia, Está trabalhando pela nossa vida. Hoje é dia de renovo, De restauração. Te levanta dessa cama, Assim como eu fiz. Vambora, Sacode a poeira, Tudo passa, Levanta, Começa de novo. Não deu certo dessa vez, Nada está perdido, Ainda tem esperança. Levanta, É uma ordem de Deus. Ele tem um novo tempo para a tua história. Ele tem um novo tempo para a tua vida. E Ele vai te surpreender. Ele vai te mostrar Que Ele não desistiu de você. Curva a tua cabeça. Pai, Em nome de Jesus. Eu quero agradecer pela tua fidelidade na minha vida. E na vida do teu povo. Eu quero agradecer pelos livramentos, Pelo cuidado, Pela tua mão estendida sobre nós, Enquanto nós não podíamos nem andar. Essa manhã visita essa pessoa que ora comigo. Deus abre as compostas dos céus. Eu não estou te pedindo bênção material. Eu quero que o Senhor conforte esse coração. Restaure esses nervos. Dê força a essa pessoa, Para que ela possa andar muito ainda diante da tua presença. Dê força para que ela possa caminhar na terra, Porque o trabalho vai começar agora. A obra vai começar agora. Anamantu Yastebi Andoramai. O inferno já foi envergonhado. Os inimigos já recuaram. E a vitória é do teu povo. Pois assim eu declaro em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Faz a tua lista de transmissão. Cria teu grupo da palavra do dia. Vamos evangelizar. Ainda que o inferno se levante, Vamos alcançar pessoas que precisam. Todos nós passamos lutas. Mas todos nós também somos vencedores, Porque a palavra de Deus diz, Em Cristo, Sou mais que vencedor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Curte o nosso canal do Youtube. Se inscreve. Manda o link para alguém. E vamos juntos evangelizar o Brasil e o mundo. Porque esta é a nossa missão aqui na terra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, Eu volto na palavra do dia.